Senhor, sou infeliz E paquish, kiko a tequish, olha que é esta tarde Oh Oh, kiko a tequimã Oh, kiko a tequimã Oh 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 So Peliz Oh 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 So I Of Oh ым Oh Um And Something Verse Sou feliz Já te pôto que ele vai lá e ele vai lá Sou feliz Por isso, por isso, por isso Por isso, por isso, por isso Quinto 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 Quinto